Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, e bem-vindos de volta a Estarvalo aqui no canal do Aka Mais, um prazer ter vocês comigo. E galera, no episódio de hoje a gente vai dar continuidade aqui na nossa campanha, tá? E eu fiz algumas coisas no último episódio, repara aqui que eu já tô com bastante crédito, eu fiz algumas missões e tudo mais. E lembra daquele Han Solo? Aquela nave que eu não conseguia tirar ela do hangar? Bom, ela tá aqui, ó. Agora ela me segue, ela é um mercenário, galera, e ela é um mercenário potente, inclusive, tá? Eu posso pedir pra ele terminar a escolta ou eu posso deixar ele me escoltando aí por enquanto, né? E tem outra parada, eu posso pedir pra ele atacar as outras naves pra mim também. Tem isso, tá, galera? A gente pode fazer isso também, tá? Eventualmente. Deixa eu fiz caquinha aqui, pronto, ok. Legal. O que eu quero fazer aqui, galera? Vamos abrir aqui, eu acho que eu tenho missões, deixa eu me lembrar. É, eu tenho algumas missões aqui pra se fazer, eu confesso que eu não me lembro quais missões eram. Vamos nessa direção aqui, vamos lá. Se tiver algum combate, vai ser interessante mostrar pra vocês como é que tá funcionando o combate agora, tá? Vem comigo aqui. A gente descobriu um esconderijo de mercenários aqui, tá vendo? Eu acho que isso aqui era a missão, tá? Exatamente, né? Vai colocar pro seu mapa e se encontrar com o mercenário que pode ajudar por um preço, né? Pode contratar ele se a gente quiser. Vamos completar a missão aqui. Eu não vou contratar mercenários, eu já tenho um me escoltando, então não preciso de mais um. Fora que esse que eu tenho é bem grande, tá? Mas basicamente, galera, eu posso colocar aqui, ó. Aí eu saldo ele e converso com ele. Para que ele tá ficando, velho. Pera, para. Vamos lá. A nave tá fazendo zoeira. Meu Deus, vocês viram isso, galera? Vocês viram a zoeira que aconteceu aqui? Era pra eu contratar o mercenário, eu vim aqui e dizimei os mercenários. Tá bom, né? Deixa eu ver aqui a próxima missão. Tem o transporte de carga, os suprimentos necessários. Deixa eu ver aqui. Onde a gente tem que ir, galera? Eu acho... Ah, tem o esconderijo dos piratas aqui agora, né? Vamos pra lá, vamos dar uma passadinha lá, vamos ver o que acontece. Olha só, aqui o esconderijo já é vermelhinho, tá vendo? Então, galera, aqui... Se eu não saqueador, será que ele vai me achar aí hostil? Será que vai? Não achou, né? Vamos só mudar ele. Vou... Não deu certo de destorquirir ele. Vamos voar aqui ao redor. Ganhando a zona morta, ok? Ah, pera aí. Ok, pronto. Destruir com sucesso. A gente ganha alguns créditos de eliminar as naves, tá vendo, galera? Então, vamos pegar esses componentes básicos aqui. Eles ainda droparam o item. Então, ótimo. Beleza. Eliminar... 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 Naves, galera. Não é uma coisa ruim de se fazer, tá? Dá até uma bela grana, eu diria. O problema é... Você vai ganhando reputação e perdendo reputação dependendo quem que você elimina, certo? Então, aqui nós somos... Ah, aqui, inclusive, dá pra eu fazer a ordem da frota aqui. Eu posso colocar isso pra atirar no meu target, pra não atirar, pra manter a distância. Vou colocar um pouco menos de distância aqui. Vou colocar a distância de 20, pronto. E atacar todas as naves. Isso aqui tá ok, né? Aparentemente tem uma missão ali pra baixo. Deixa eu ver o que tinha aqui. Aparentemente nada, ok? Vamos lá cumprir nossa missão, então. E daí a gente continua aqui. Outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, galera, repara. Eu já peguei aqui o trading também, tá vendo? Posso pegar isso aqui pra obter mais metais, mas não é o que eu estou olhando, né? Eu estou olhando comprar mais barato e vender mais barato por enquanto, certo? Então, let's go. Beleza. Distress Sino, tá vendo? Já sou um sinal aqui de ajuda, um pedido de ajuda, alguma coisa assim. Aparentemente é um personagem, é isso? Guardando naves espaciais. Para guardar naves espaciais, você precisa ter espaço livre na sua carga. E pode ser bastante difícil, a não ser que a naves... A não serem naves de transporte. Colete e vender naves pode ser bastante lucrativa, se você conseguir achá-las, ok? Infelizmente eu não consigo guardar essa nave, né? Infelizmente eu não consigo. Eu não tenho espaço suficiente pra guardar essa nave, né? Eu também não vejo o que daria pra gente fazer aqui, galera. Deixa eu até olhar. Minha carga eu tenho 12 e 27. Acho que nem com carga completa eu conseguiria, certo? Imagino que não. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera, um segundo. Galera, eu atirei um míssil na nave sem querer, tá? Então, mandei bem aqui. Beleza, vamos voltar lá pro hangar e depois vamos pro próximo nível aqui, né? Que a gente ainda tá num lugar que é nível 1. A gente fez uma grana, o nível, o nível 7. O cara que tá me seguindo tá nível 10. Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer, tá bom? Vamos lá. Ok, galera. Chegando aqui, vamos arrumar por completo aqui a nossa nave. Beleza. Eu poderia colocar mais coisas nela. Ah, uma coisa que eu não olhei. Quantos itens que eu posso colocar nela? Nela eu posso colocar 20, tá vendo, galera? Então, vai dar uma nave um pouquinho maior aqui, né? Eu poderia colocar mais reforço de casco, mais umas trinqueiras aqui. Cara, até poderia. Vamos comprar equipamentos. Eu quero mais boost de velocidade. Vai, compra mais uns dois aí. Não sei se dá pra colocar os dois. Vamos ver. Equipa e equipa. É, de fato dá, né? Incrível. Legal. Então, a gente tá com quatro boosts de velocidade agora. Agora, eu poderia colocar mais alguns carregadores de escudo, gerador de escudo. Também não seria uma ideia. Vamos aqui no comércio. Vamos comprar aqui mais carregador de escudo. Comprar dois aí. Comprar dois geradores de escudo também. Beleza. Eu vim aqui no hangar. Vamos ver se a gente consegue equipar esses caras. Tá, infelizmente. É, fiquei lotado, né? Tá bom. Ok. Deixa essas coisas aí, então. Eventualmente a gente faz o que tiver que fazer. Tem munição de canhão, munição de míssil, tá bom? Quero vender essas coisas. Mas, vende isso aí. Mulher de ferro. Quero vender? Não. Sucata também não. Componente base não. Acho que todo o restante que eu não quero vender. Eu tenho um reator nuclear aqui. Deixa eu ver. Eu já tenho dois reatores nucleares, né? Que gera bastante energia. Tá, então vamos vender esse cara aqui, meu. Vende aí. Vendido. E o restante tá ok, certo? Certo, ok. A gente tem nove K ainda. Tranquilo, né? Poderia tentar criar algumas coisas aqui. Eu não acho que convém. Não quero ir atrás desses itens aí, não. Beleza. Vamos entrar, galera? Eu gostaria de vir pra algum desses planetas aqui agora, tá? Eu quero sair desse sistema aqui. Então, vamos sair aqui um pouquinho. Se eu não me engano, eu tenho uma missão que aponta pra esse lado. Vamos atravessar esse portal aqui, tá? O cara ali tá me acompanhando, tá truncando. Vamos atravessar. Então, agora a gente vai pra um lugar que é nível dois, tá vendo? Entrega, tal. A gente tem que ir pra estação que é a nona, tá? Nona estação. Deixa eu ver aqui. Eu achei uma estação. Ela tá aqui. Tá. Eu tô atirando sempre que eu clico ali, né? Descobri como que faz ainda pra não ter que atirar. Mas vamos lá. Vamos fazer a entrega do item aqui, galera. Ok, chegamos aqui, galera. Vamos conversar aqui. Completa a missão, completa a missão, completa a missão. Beleza. E agora vamos aceitar todas as missões aqui de novo, né? Beleza, beleza. Montendo a paz, beleza, né? Tô pegando todas as missões aqui. Se eu quero quais as missões que a gente tinha, a gente pode comprar aqui essas coisas? Pode. Quero eu descobrir onde é o campo de asteroides? Pode ser. Descobre aí pra mim. Vamos aqui no hangar. Aliás, vamos no comércio mesmo. Deixa eu ver o que eles têm de equipamento agora. Você tem equipamentos melhores aqui. Deixa eu ver um segundo, galera. Galera, eu vim aqui dar uma olhada pra ver se a gente quer comprar uma nave. E aparecia só o Wolf aqui, ó. E ela me parece uma nave insanamente top, tá, galera? Eu quero comprar essa nave, tá? Compra... Compra pra frota? Eu consigo comprar pra frota? Compra pra estação, beleza. Aí o que acontece? Eu vou ter que contratar pessoas aqui. Vamos ver se eu me pego um cara bom. Você é balanceado, você tem força de sensor, não interessa. Dano de arma é bom. Você é diversificado. Mas tem uma péssima mira, tá? 100% de eficiência, opção de escudo mais 2. Isso aqui é bom. 303% de eficiência, velocidade de rotação, ponto 2. Também é muito bom, né? Cara, é especialista, nível 4. É, eu vou contratar você, beleza. E agora deixa eu vir aqui no hangar. Vamos pegar a Wolf. Vamos adicionar a frota, tá? Eu tenho esses dois caras aqui disponíveis. Ah, eu já tinha o Lia, né? Ele tem um bônus flint pra comandante, tá? E tem você que tem velocidade de rotação. Vamos colocar você, beleza. Então agora somos dois caras aqui na nossa frota, né? Legal. Gastei uma grana aí? Gastei. Mas eu acho que a gente tá bem. Então isso aqui é a brava. Ela tem um laser leve, um laser de geração e um lançador de míssil pequeno. Não, pera. Isso aqui é a minha nave. Eu quero ver essa nave aqui, tá? Vamos refitar ela. Vamos atracar ela. Acabando. Tá, agora sim, né? Vamos refitar ela, ok? Vamos ver o que ela tem aqui. Ela não tem nada. Deus do céu, ela não tem nada. Tá bom. A gente tem que comprar os itens. Vamos colocar itens dela aqui, galera. Meu Deus, ela não tem item nenhum. Ela não tem item nenhum, galera. Meu Deus. Tá, então a gente vai ter... Deixa eu só... Você também é um wolf. Ah, a gente também tá na um wolf, ok. Deixa eu lançar essa aqui. Não, a gente não tá não. A gente tá nessa. Como é que eu faço o trade? Deixa eu ver aqui, galera, um segundo. Ok, galera. A gente só precisava colocar na estação pra depois equipar, beleza? Beleza, né? Vamos comprar as tranqueiras aqui, então, que a gente vai ter que comprar. Arma. Tem alguma arma que a gente queira colocar? A gente tem laser de alanação simples. Feito de reparo. Lançador de míssil e demolição. Isso aí é interessantíssimo. Míssil de demolição. Tá, compra uma aí. Provavelmente o cara vai fazer melhor do que eu. Ah, eu quero... Vamos comprar aqui de equipamento. Provavelmente a gente vai precisar de um reator. Comprar um reator aí. Bateria pequena, provavelmente compra duas aí, por certeza. Impulso. Comprar esse MK2 aí. Ok. Motor de impulso. Busta de velocidade, compra pelo menos um. Desabilizador de inércia, pelo menos um. Propulsão laterais. Acho que o grande nem cabe lá, né? Ok. Vamos colocar o lateral aqui. Beleza. Giroscópio a gente vai precisar de um também. Reforço de casco, não. Os giradores, eu acho que eu já coloquei todos. Radar básico seria interessante. Comprar uma aí. Amplificador de sensor, compra uma aí. Aí, raio trator. Coletor beam, um. Farol, um. Refinaria móvel, o que isso faz? Refina minérios básicos, utilizáveis. Ah, interessante. Mas eu tenho que ter uma nave própria pra isso, né? E esse warp? Interessante. Isso aqui reboca a coisa. Tá, eu, na real... Ah, eu queria, né? Mas não vai dar. Tá bom, vamos pra nave aqui de volta. Aliás, perdão. Aqui no hangar. Vamos equipar essas... Uh, eu não vou ter grana pra equipar, né, galera? Esqueci que precisa de grana pra equipar. Tá, o reator nuclear eu não preciso, né? Vamos vender aqui. Deve ter olhado as coisas que eu tinha, né? Mas tudo bem. Então, reator, motor de impulso, tem um MK aqui. Equipa esse negócio. Tá. Bateria pequena. Vamos equipar na real. Propulsor lateral, que ele não tá sem. Na real isso aqui. Equipa aí. Perdão, raio trator e equipa aí. Beleza. Tem que estar com dois raio trator. Eu não tô gastando grana, né? Ele só tá me vendo, colocando o preço. Tá bom. Equipa tudo aí, vai. Então, agora ele tem lançador de míssil. Bateria pequena. Bateria pequena. Faltou... Faltou míssil, né? A gente tem que colocar os míssils nele. A gente coloca... Ah, já ficou lotado? Sério? Poxa, eu não tenho giroscópio. Ele já tá com giroscópio. Tá bom. Então, vende isso aí, hein? Radar. Radar ele não tem mesmo. Purificador de coisa. Não tem também. Vende uma bateriazinha. Vamos vender uma? Não, né? Melhor não. Isso aqui é o equipo. Acho que sem custo. E o collector beam também não dá, né? Tá. Então, vende você. Vamos vender esse cara. E esses três aqui, a gente vai segurar por enquanto, tá? A gente vai segurar por enquanto. Não tenho nada de editar ela. Tranquilo. Fechou. Aliás, não. Não, não, não. Eu preciso... Eu preciso comprar aqui um pouco de mísseis. Cadê? Aqui, munição de mísseis. Eu vou precisar de alguns, certo? Eu acho que é exatamente isso. Compra dez. Dez. Deixa eu ver. Comprou mais dez aí. Pronto, ok. Agora ele tem mísseis, né? A única coisa que ele dispara é mísseis. Adoraria conseguir comprar alguma coisa pequena aqui. Pera aí. Vamos ver. Vamos ver uma trinqueira que a gente não vai usar. Vem isso aí. Vem isso aí. Cara, o coletor. O coletor, acho que eu vou equipar na minha nave. Deixa eu ver aqui se eu consigo comprar. Laser de rajada dá pra comprar? Dá, né? Então compra aí. E já equipa ele. Beleza? Beleza. Ok. Fechou. Vamos terminar de refitar esse cara, então. Perfeito. E agora nesse cara aqui, eu quero exatamente carregar isso aqui. E vamos equipar esse cara, certo? Vamos lá. Também não dá. Oh God. O que eu posso vender aqui, galera? Tem dois reatores, quatro boosters de velocidade. Tá? Eu vou desequipar um booster e vou colocar um collector beam. Beleza? Beleza, né? Perfeito. Ok. Então vambora, galera. Vambora, né? Que agora a gente tem que fazer grana, né? Eu peguei as missões. Peguei. Peguei. Vamos marcar isso aqui primeiro. Tem algumas coisinhas aqui, ó. Pra se pegar. Desmulte. Lixo eu não quero, não. Mas aquele negócio ali na frente eu quero. Pera. Ah, outra nave da frota não veio comigo. Vem cá comigo, pô. Tá zoando? Vem comigo. Vem cá me escoltar. What the fuck? Thank you. Vem. Ok. Legal. Então vamos lá, galera. Vamos ali cumprir nossa missão. Uau, galera. Olha o problema. Olha o problema. Olha a galera me atacando. Ouch. Ouch. Nossa. É, galera. Ok, né? Ok. Hora de encerrar esse episódio. Cara, gastei todo o dinheiro. Fiz uma frota ali e tal. Vai ficar maravilhoso. Pra quê? Pra nada, né? Pra você estourar, né? Meu Deus. Bom, é isso. Vou encerrar o episódio. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários. Pede por mais episódios aí que a gente pode continuar, tá bom? Eu posso simplesmente carregar um jogo aqui, tá, galera? Não tá tão perdido assim, não. Mais pra ele ter vocês comigo. Um abraço do ar. Aqui, até mais. Tchau, tchau.